E a portuguesa voltou, está de volta e o técnico campeão não ainda, mas que já leva a portuguesa de volta à Série A está conosco e nós vamos mostrar como foi o jogo da conquista da portuguesa da sua volta à Série A. Vamos ver! O estádio é raiz. A torcida também. Ô Leão, quem que vai rugir alto hoje aqui? 3 a 1 para a gente, simples, tranquilo, um gol a menos de 15 minutos do primeiro tempo. Gazeta Esportiva, um forte abraço, tamo junto! 12.968 pessoas foram ao Canindé nesse sábado para ver o jogo entre Portuguesa e Rio Claro. O maior público da Série A2 do Paulistão desse ano fez muita gente perder os minutinhos iniciais da partida. Faltam 3 minutos para começar. Pois é, e a gente aqui fora esperando. Vale a pena? Vale, para a luz da subívalo e qualquer sacrifício. Faltam 2 minutos para começar. Estamos desesperados. Vamos subir, Luzá! 1 minuto para começar. Bora, Luzá! E o torcedor da portuguesa que veio ao Canindé, veio para assistir também ao primeiro jogo da Luzá que valia um acesso desde 2015. Motivos de sobra para torcer e vibrar com o time os 90 minutos. O compromisso desse final de semana era válido pela segunda semifinal da Série A2. Na ida, deu Luzá fora de casa, vitória por 1 a 0. Quem se classificasse para grande decisão já garantiria a vaga na elite do estadual de 2023. E como o Gustavo França fez o gol da portuguesa apenas aos 33 do primeiro tempo, eu tenho certeza que muitos dos atrasadinhos lá do início da nossa reportagem puderam vibrar com a Luzá direto da arquibancada. Viu você chorando ali na hora do gol da Luzá? O que passou na tua cabeça, cara? A emoção do Edson só deu lugar ao nervosismo quando o Bruno Moraes empatou. Para a alegria dele e de toda a torcida lusitana, a reação do Rio Claro parou por aí. O empate em 1 a 1 recolocou a Luzá de novo na elite do Paulistão depois de 7 anos. Maestro, emoção de voltar à Série A1. Eu sou tão supersticioso, como eu não assisti os outros jogos, eu fiquei vendo no carro pelo YouTube. Deu sorte. Deu sorte. Na entrada eu já senti um negócio diferente, fiquei todo arrepiado e parabéns. Eu acho que mereceram, os meninos foram guerreiros o tempo todo. Foi o time que ficou em primeiro colocado. E tá aí, cara. O lugar dele, o lugar da portuguesa, com certeza, é na Série A, não tenho dúvida disso. E aí, Sérgio, como é que foi o estudo? Você que é um profissional vivido, de títulos, como é que foi hoje? Flávio, antes de comentar, eu quero te dar uma lembrança que o pessoal mandou pra você. A nossa querida portuguesa. Você sabe que já viveu algumas situações como treinador importantes na minha carreira de conquista de títulos no Bahia, no Atlético. Mas esse acesso na portuguesa tem um sabor muito especial. Um sabor especial no sentido de que você chega num clube que nós, daqui de São Paulo, sabemos o tamanho da portuguesa. E a portuguesa é um clube, o torcedor tá muito maltratado. Esses sete anos que a portuguesa tava na Série A2, e quando nós chegamos no Canindé, nós tivemos uma reunião com a torcida organizada. Eu e o Toninho. Não, vamos conversar com eles. E os caras muito desacreditados. Falei, não, pô, não promete nada de acesso pra nós, não. Falei, ó, a gente vai prometer um time que vai correr. Um time que vai se entregar e que vai representar vocês dentro do campo de jogo. Nosso primeiro jogo no campeonato, em casa, nós jogamos pra 964 pessoas. E isso foi aumentando. Porque a entrega era a cada jogo, a cada jogo. Aí você chega nesse jogo que vai fazer o time subir com 13 mil pessoas, mas tinha 18 mil. Cara, você vê que o seu trabalho, ele foi tudo aquilo que você prometeu ao torcedor. Quando você consegue o acesso, você olha e fala, meu, vale a pena ser profissional do futebol. Um clube gigante como esse, na organização do presidente Castanheira, do Toninho Sicílio, do Denis, nós. Enquanto comissão do Caio, do Rodrigo. De se entregar pra que isso acontecesse, dar alegria pro torcedor. A gente tá no futebol há muito tempo, mas tem coisa que te emociona. E foi isso que aconteceu ontem, Flávio. Botar a portuguesa de volta na Série A1. Ô, Sérgio, vocês não têm calendário até o final do ano, né? Depois da decisão. Não, tem a Copa Paulista que tem que trabalhar pra ganhar, pra ter calendário inteiro o ano que vem. Eu acho que essa vai ser a ideia do presidente. E a comissão permanece, então? Então, a gente tem contrato até domingo. Até domingo nós temos contrato. Mas, na verdade, foi assim, né, Flávio? Foi mais pra canalizar a nossa energia nesse projeto de subir, que foi um projeto planejado. 50% desse projeto, ele aconteceu, Toninho, com o presidente. Deixou eu muito tranquilo. Toninho, você fala Toninho Sicírio. É o Toninho Sicírio, que é o gestor, é o executivo, né? E eu brinco com o Toninho e falo, meu filho, para que negócio de treinador. Vai ser executivo, pô. Um grande executivo, hein? O Toninho vai ser... Edmilson, o Toninho é espetacular. É, eu tive... ele me trouxe no Palmeiras em 2009. Exato, exato. Depois foi pra técnica, mas executivo... Espetacular. O que o Bebeto tá fazendo lá? O Bebeto é o representante da SAF, que deve entrar na portuguesa, da Euro-19. Ele vai ser o CEO, tá negociando lá com o presidente. Ou seja, não vai... aquela coisa que a gente viu, que foi um horror, uma vergonha, o futebol brasileiro, não vai mais acontecer, né? Acabou. Vai virar um clube profissional. Já é profissional, viu, Flávio? A gestão do presidente Castanheira já faz da portuguesa ser profissional. Organizou a parte administrativa, organizou a saúde financeira do clube. A portuguesa não atrasa salário uma hora. Pelo contrário, ela paga antes. Hoje, você pega os funcionários que viveu esse drama, eles falam que estão no paraíso. Então, o presidente conseguiu organizar a portuguesa e com esse acesso, as coisas vão melhorar ainda mais. A portuguesa vai voltar a ser gigante. Porque a portuguesa foi muito grande, a gente conhece a história da Lusa. E financeiramente, ela vai ter a saúde financeira dela estabilizada e organizada. E o estádio, como é que tá? Porque ele chegou até feira da madrugada lá, né? Sim, mas numa gestão ruins, né, Flávio? Hoje, o Calendé, ele não tem mais a área das piscinas, a parte social. Ali tinha a feirinha da madrugada, onde era o campinho. Não sei se você lembra o campo de areia que tinha quando a gente entrava. Então, ali vai ser um espaço Lusa. O presidente vai aproveitar todas as partes do Calendé. Vai reestruturar o Calendé agora com acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Se precisar de recurso, né, Flávio? Vai entrar recurso, vai entrar a SAF. O presidente tem boas ideias para a portuguesa voltar a crescer. Parabéns, ô Sérgio. Realmente, e todas as pessoas. Só falou de gente boa. E parabéns por ter citado o Candinho, que é uma marca da portuguesa. Falou de português, você lembra do Candinho imediatamente? Sem dúvida nenhuma. Olha...